Bem vindos mais uma vez ao canal Amantes da Quimbanda e eu gostaria de mostrar para vocês, eu acho que o lugar mais lindo de Goiânia para quem está aí do outro lado e não conhece a nossa cidade aqui está o Bosque dos Gulitis, lugar escolhido pelos bruxos para se reunirem a cada dois meses na FAEP a feira de artesanato e pique místico aonde se reúne magos, bruxos, feiticeiros para um encontro bimestral, trocar feitiços, vender coisas com leituras esse ano as leituras foram feitas em troca de alimentos não perecíveis que vão ser doados a instituições foi um dia bem movimentado, lindo olha que lugar gente olha que lugar perfeito em meio a natureza olha que lugar perfeito em meio a contato com o que a bruxaria prega mesmo, os elementares parabéns parabéns a prefeitura de Goiânia por organizar um lugar tão lindo, parabéns ao governador do estado de Goiás olha que lugar lindo muito bonito mesmo o local escolhido pelos bruxos para estar fazendo a sua feira estou chegando na feira e invadindo para vocês contou com mandalas, cristais, leituras, imagens olha é um pedacinho das coisas da pitada mágica teve a aplicação de reiki e eu achei muito interessante é uma outra técnica que eu não tinha visto de perto que é a técnica do cone hindu esse coninho tira todas as impurezas de dentro do ouvido a tensão atos de hippie os hippies estiveram presente lá com várias peças dobradas e feitas na mão uma hora e eu gostaria de mandar um abraço para toda a organização que acompanhou que coordenou a FAEP a feira de artesanato e paganismo pequenístico mais novos amigos foram feitos entre magos, bruxos, feiticeiros foi muito legal, muito interessante eu vou deixar vocês agora com algumas fotos do evento e se vocês gostaram já vai chegando, se inscrevendo, dando seu like fique por dentro de tudo que acontece no estado de Goiás, no Brasil a nível de axé, a nível de bruxaria, a nível de feitiçaria um abraço a seu Luiz que sempre traz cristais para a gente um abraço a todos os hippies que estiveram lá no local para prestigiar a feira aos maçoterapeutas esse é o coordenador do projeto, o Evan aquele é o Siba essa moça que está do meu lado, prendeu tarot comigo o Felipe, um abraço a turminha que foi representar o Amantes da Kimbanda para cobrir o evento um abraço a Pitada Mágica, nossa grande parceira uma grande maçoterapeuta responsável por um... por produções de porções através de sabonetes mais um massagista que esteve lá junto conosco um abraço a Zir um abraço a Zir responsável hoje pelo selo Templários de Ra pelo Coven Templários de Ra o Coven Guerreiros da Luz marcou também a sua presença e mais forte e mais fortes e mais fortes A CIDADE NO BRASIL